Vibrio vulnificus aparentemente é o que causa infecções em ferimentos. É a infecção por víbrio mais comum nos Estados Unidos. Não quer dizer que ela seja comum, mas é a infecção por víbrio mais comum. Ok, então isso foi víbrios. O teste da oxidase diferencia as enterobacteriáceas dos víbrios, embora se possa diferenciar esses organismos pela simples coloração pelo grã para ver se eles são bastonetes retos ou em forma de vírgula.